Música 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 Vai, Jorge, veja! Esse outro... Aí, aí ela tem que apertar, aí não está! Prétela! Vai! 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 Se está calentando! Derecha, se está calentando! Derecha, se está calentando! Derecha, se está calentando! Vai! 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 Adelante, não sei lá! Vai! Por favor... É, é, é! Ele, 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 ele! Vem para blue rar! Fala, 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 Fala! Que por isso, a pera? Olha, ele está gravando o céu 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 Ele está gravando o céu